Meu Deus, amor, para de espantar o bichinho, o agregado, o macaco, o agregado, olhem aqui, não acredito, pronto, eu sou o Richard Rasmus, ah, meu bolo, meu doce, e filho da mãe, amor, está vindo outro não, ah não, ganharam já, já era, olha só, tomaram meu pudim, filho de umas éguas, vem cá, agregado, amor, já deu para mim, ô, o agregado, olha lá, agregado, o bando de macaco pegou nosso pudim, é mole ou quer mais? Não, já deu para mim, já, eu não quero mais mais, os mole não podem comer tanto doce assim não, pois é, é problema sexual deles, eles não mandam eles roubar meu doce, E o viadinho aqui, que eu nem filmei ainda, olha só, gente, até o viado que é doce, O viado, agregado, os ladrões de doce, tem chifre? Tem, tem uns chifrezinhos já, Olha filhote, não, já é um jovem adulto, Sossega, agregado, Bonitão, Pronto, só o que eu fiz, só é amizade aqui agora, Você pode colocar ele, não morde não, Sê com interesse, Um derrôl para mim, Parece